Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo ao Clube Palio Tune. Bom, vamos mostrar aqui o meu painel do Palio, né? Palio 98. Aqui tá ele, ó. Totalmente LED, coloquei LED, né? No painel. E aqui é o controle de ar interno do carro, né? Também do Palio. Eu coloquei LED azul, pinco azul, né? Aqui é meu DVD com Stickers Bombers. Esse aqui também eu coloquei Stickers Bombers também, ó. Anel do carro. É isso aí, galera. Então, aí, é... Todos os inscritos do meu canal, né? Clube Palio Tune. O nome do meu canal é Márcio Santana. E tá isso aí, é isso aí, galera. Então, esse é o meu Palio 98. É isso aí. Até a próxima. Um abraço. Tchau.